Bom gente, quais foram os critérios, vamos falar de critérios, quais foram os critérios para dizer o que era canônico e apócrifo? Olha só, vamos lá, primeiro critério, uma vez que as igrejas, ou seja, primeiro critério, conteúdo escrito por um apóstolo, eu tinha falado isso no início do programa, uma vez que as igrejas cristãs foram fundadas sobre os apóstolos, é óbvio que os seus escritos fossem a verdade dos ensinamentos de Jesus e os acontecimentos da igreja primitiva. Entretanto, o problema é determinar o que realmente constitui um verdadeiro evangelho e um escrito apostólico genuíno, o como, o que constitui isso, tá? Mas o que dizer de livros que estão na Bíblia, os quais não foram escritos por um apóstolo? Aí vem a pergunta, o primeiro quesito para que houvesse essa canonização, esse fechamento, aceitar os livros verdadeiros, ao contrário dos livros falsos, o primeiro quesito era que deveria ter sido escrito por um apóstolo. Aí vem a pergunta, pois bem, Marcos e Lucas não foram apóstolos, como então que eles entraram na Bíblia? Como pode então Marcos e Lucas estarem na sua Bíblia, sendo que os mesmos não foram apóstolos? Você pode me responder essa pergunta agora? Você tem o evangelho de Marcos e de Lucas, foram apóstolos? Não. Por que que estão na sua Bíblia então? É, professor, eu nunca parei para pensar nisso. Pois bem, gente, vocês irem com a Bíblia, ela em mãos, pronta, mas e a historicidade dela? A construção disso que vocês chamam Bíblia. Ou você pensa que Deus mandou ela lá do céu para debaixo do braço de alguém. Lógico que não, né? Então essa é a história. Bom, aí, para não sair barato, que isso é tudo criação dos homens, o que eu vou dizer aqui, aí Marcos e Lucas não foram apóstolos. Então quebra, quebra o primeiro entendimento dos pais das igrejas. Isso não é Deus, tá? Deus não chegou e bradou e falou assim, ó, os livros que vocês vão formar a Bíblia, vocês pais das igrejas vão fazer o cânon em cima dos meus apóstolos. Não, Deus, nem Jesus fez isso. Jesus falou, olha, quando eu subir aos céus, vocês, cada um de vocês vão escrever livros, mas só será aceitado o livro dos meus apóstolos, vocês que são verdadeiros, e vocês farão as pessoas lá na frente, antes de vocês morrerem, canonizarem e criarem uma Bíblia para o povo, para o povo, depois do século XXI? Também não. Mas é o que você tem em mãos. Beleza. Aí vamos falar, vamos tentar agora ver a manobra dos pais das igrejas. O que eles fizeram? Endosso por um apóstolo. Pronto. Marcos e Mateus não foram apóstolos, mas foram endossados por um apóstolo. Por bem, é quem endossou. Mas vamos lá. É importante entender que para o documento ter a autoridade apostólica, não era necessário um apóstolo tê-lo escrito, mas sim ter a autoridade apostólica. E hoje não tem isso? Ah, vamos fazer um congresso sobre a autoridade apostólica. Hoje está cheio por aí, né? Um monte de... Deixa para lá. Isso aí eu não sentando a madeira. Não vou nem discutir isso. Referência bibliográfica está tudo aí. Quem quiser depois, compre esboço lá no meu site, tá? O caso de Marcos. Vamos falar um pouquinho de Marcos. Acredita-se que Marcos se tornou intérprete... Acredita-se. Acredita-se, tá? Que Marcos tornou-se intérprete de Pedro, embora não haja uma prova disso. Não há prova. O que se usa como argumento é a seguinte citação de Papias. Só isso. Porque Marcos não era apóstolo. Aí, para não sair barato, aí pega um dito de Papias que diz assim, ó. Marcos, tendo se tornado intérprete de Pedro, escreveu com precisão tudo o que ele se lembrava. O camate tem um QI. Então, tudo que ele se lembrou, ele escreveu com precisão. Não foi, no entanto, em ordem exata que ele relatou as palavras ou atos de Cristo. Pois ele nem ouviu o Senhor, nem o acompanhou. Mas, depois, como eu disse, ele acompanhou o Pedro, que acomodou suas instruções para as necessidades. Mas, sem a intenção de dar uma narrativa regular dos ditos do Senhor. Pelo que Marcos não cometeu nenhum erro por escrito. Isso é o Papias dizendo, tá? Nenhum erro por escrito. De uma coisa, ele teve o cuidado especial. Não omitir qualquer coisa que ele tivesse ouvido falar e não colocar nada fictício nas declarações. Isso é argumento, vem de quem? Do homem chamado Papias. Então, o que vocês têm em mãos? Primeiro, construiu-se uma regra. Deve ser escrito por apóstolo. Ah, mas Marcos nunca não foi apóstolo. Ah, então vamos criar uma regra de alguém que endossou. Mas, Pedro não endossou. Ah, não, quem está endossando é o pai da igreja Papias. É Papias. Gente, tudo que vem vem da mão desses homens. Continua. Lucas. Citação dos pais das igrejas. Ah, agora começa. Ou seja, vamos resumir aqui. Então, no primeiro ou segundo século, deveria, para aceitar um livro para combater as fermentações, vamos dizer assim, das heresias, daquele de Marcião, de Basílides, de tantas outras ramificações, teria que ser um livro que foi escrito por um apóstolo. Gente, só que Jesus teve quantos apóstolos? Doze. Doze. Segundo a Bíblia. Ok? Aí vem Paulo fazendo o quê? Olha que Paulo é a benção. Eu amo Paulo. Eu sou fã de Paulo. Aí Paulo escreve assim, ele mesmo, Jesus, lá no livro de Gálatas, acho que é Gálatas, é Efésios, é Efésios. Ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, doutores. Espera aí. Espera aí, ele deu naquela época? Jesus deu, foi para apóstolos, né? E pastores? Jesus deu o ministério de pastor para alguém? Jesus deu o ministério de doutor para alguém? Jesus deu o ministério de evangelista para alguém? Os senhores têm isso? Boa pergunta, professor. Se você quer saber a resposta, vai no meu site e compra lá o 5 Ministério de Efésios, tá?